Fala aí pessoal, bom, estou gravando o vídeo hoje de um jeito um pouco diferente, como vocês podem perceber, porque eu quero fazer na verdade um comparativo, então achei legal estar com o microfone para poder fazer isso direitinho, e aí pedi para o Tiago me emprestar de novo o Sennheiser 609 e captar tudo de uma forma um pouco diferente, então como eu só tenho duas entradas ali na interface que atenderiam para ligar o microfone de lapela, então eu preferi ligar o violão em linha e ligar esse microfone para poder falar e microfone ao violão, então vamos lá, vamos por partes passar ele aqui, esse é um vídeo que eu não vou falar ainda do violão em si, de especificações e afins, mas é um Tanglewood TW28 SVAB, e é uma edição limitada pelo que eu andei olhando, e eu peguei esse violão ontem de manhã, né, o Alan veio aqui para eu conhecer o violão, gostei, e peguei, estava querendo já um violão nesse estilo, o Dreadnought já tinha um tempo, mas só o tempo vai dizer se é uma relação duradoura ou um romance de violão, de violão, romance de verão, bom, vamos lá, gravando o vídeo na verdade porque ele veio com encordoamento 010 e eu quero experimentar ele com 011, até porque o próprio Alan disse que quando o violão estava com 11, estava com mais som, então isso me dá tranquilidade de pôr o 011, já sei que ele aguenta, e aí sim fazer os ajustes necessários com relação à altura de corda, braço reto e afins. Então, de que forma eu vou fazer isso? Captando ele com esse microfone, e ele tem o pré da Fishman que tem o blend com o microfone interno, então a gente vai ver os três sons. Então vou começar com o som elétrico, o blend está todo para o lado do piezo, vocês vão perceber uma diferença de volume. E aí o blend no mês Então, metade piezo, metade microfone interno. Toda a equalização dele está flat, tudo no meio. Então, agora o blend está todo para o microfone interno. Então, vamos lá. Bom, não vou focar tanto nessa parte de solos e afim, porque eu realmente não tenho a intenção de fazer esse uso desse violão. O meu crafter que está aqui, ele me atende muito bem nessa parte. Então, é um violão realmente para usar com corda mais pesada e fazer a parte de acompanhamento. Vou cortar o som aqui no afinador dele e vou posicionar o microfone, aí vocês não vão mais conseguir me ouvir, possivelmente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, por hora é isso. E vou tentar trocar a corda, fazer a regulagem, tudo ainda hoje, para voltar. E não vou mexer no microfone, no posicionamento dele, nem da cadeira, para ficar pelo menos equivalente. Então, nos vemos daqui a pouco, eu espero. Falou, gente.